Oi gente, eu sou a Rafa Bustanho da Minha Na Comprava Livros e hoje vou falar sobre o documentário que está sendo super discutido, que é o Democracia em Vertigem. Quem me acompanha sabe que eu raramente falo muito sobre política atual, quer dizer, até falo, mas não tem um lado dessa briga que existe desde 2013, desde que começaram essa turbulência na vida das pessoas. Mas eu sempre li muito sobre política, sempre me preocupei muito com isso. Sempre na hora de votar, sempre estudei muito sobre os políticos com quais eu acreditei em meu voto. Me arrependi diversas vezes e cada vez mais, cada documentário que eu assisto, cada livro que eu leio sobre quem está no poder ou sobre quem perdeu, eu continuo achando que é tudo farinha do mesmo saco, que pouquíssimas pessoas aí se salvam, alguns com alguns bons projetos, outros com nenhum projeto bom. Então assim, eu já vou avisando a vocês que vai ser moderado os comentários aqui, o que eu nunca faço, né? Fiz só uma vez com o Danita, que as pessoas começaram a me xingar, porque as pessoas são muito radicais e eu não estou nesse radicalismo, mas é para falar com vocês como é que eu senti assistindo esse documentário da Petra Costa. Eu não conhecia essa moça. Primeiro que eu achei muito bacana o documentário em si, está analisando criticamente, assim, o documentário. Ele é extremamente bem filmado. Eu gostei dela ser a narradora principal, porque ela coloca a vida dela com o que aconteceu no nosso momento político. Se engana quem pensa que é a Dilma Rousseff, a ex-presidente, que é a principal da história. Para mim, a principal é o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele é o foco, realmente, de tudo, né? Desde quando ele era o metalúrgico que lutava para chegar ao poder, até as eleições que ele perdeu. Então tudo isso a gente passa, né? Através de tudo isso. Até o momento que ele foi presidente, que o governo dele foi considerado muito bom por todos. Até eleger a Dilma. Então a gente passa por tudo isso. Mas o que eu achei mais bacana nessa história, e olha que quem me conhece sabe que eu não sou de esquerda. Tampouco posso dizer que hoje em dia sou de direita. Já achei que um dia fosse, mas eu vi que não bate com muitos dos meus ideais. Principalmente o atual presidente, pela fala extremamente homofóbica. E eu defendo muito a comunidade LGBT, então não dá para ficar do lado de quem é contra, né? Quem eu defendo, quem eu apoio, quem eu cito empatia, enfim. Mas a Petra, ela me ganhou no início, quando ela conta a questão dos avós dela apoiarem a ditadura, a extrema direita, e acharem que a ditadura foi ok. Os pais que foram militantes, inclusive a mãe ficou presa mais ou menos na mesma época da Dilma Rousseff e tal, ela conta lá, tem até o encontro da mãe com a ex-presidente. Porque eu passei a minha vida, os meus avós nunca falaram muito sobre política comigo, mas o meu avô, meu avô paterno, ele era estrangeiro, e ele citava que ele tinha muito medo que o meu pai fosse preso na época da ditadura, porque o meu pai era muito engajado nos comunistas, na parte de esquerda, e ele era fã de Che Guevara, e de Fidel Castro, e vestia camisa. E a minha mãe, quando conheceu ele, eu nasci em 1979, então quando ela conheceu ele, ela tinha medo que ele fosse preso, né? E eu vi meu pai defender o Lula a minha vida inteira, até que começou essa questão toda de crise, de corrupção, dessas coisas todas, e meu pai virou, assim, agora extrema direita. É totalmente do lado do Bolsonaro. Então, assim, foi uma coisa, um giro de 360 graus na vida, de uma pessoa que eu admiro muito, de uma pessoa que eu amo de paixão, mas que eu não concordo, obviamente, com tudo que ele pensa, nem quando ele gostava do Lula, nem agora que ele gosta do Bolsonaro. Muitas famílias foram divididas por causa disso, então eu acho que esse documentário, ele é fundamental pra gente entender o cenário, e que é um cenário que me dá mais medo ainda, porque a gente percebe ali que, sabe, é um jogo de interesses total, ninguém tá pensando se seu filho tá fora da escola, se os hospitais tão ruins, não, são eles, sabe? Isso justifica muito a questão da Dilma, que muita gente acha que foi corrupção e foi pedalada fiscal, as pessoas nem entendem direito o que é pedalada fiscal, e foi aquela raiva toda em cima. Isso contribuiu, claro, a raiva toda da corrupção que realmente aconteceu do PT, e isso mostra no documentário, porque muitos estavam desempregados, né? Eu tava desempregada, né? Eu fiquei desempregada em 2015, depois fiquei de novo, peguei um temporada. Em 2016, novamente, era da área de Oligás, e aí aquele, né, aquele boom todo com o Lula, e depois caiu, e eu de RH demitindo várias pessoas, várias pessoas chorando, vários venezuelanos não querendo voltar pra casa. Então, eu ali naquele meio, sabe, do fogo cruzado, assumo, votei no Aécio, não teria votado na Dilma, não teria votado no Aécio hoje, eu acho que teria anulado meu voto, mas isso não vai me ajudar em nada. Mas, ao mesmo tempo, é aquela coisa que a gente sente que a gente não tem pra onde correr, né? Porque quem fez as escolhas do segundo turno foram as outras pessoas e não a gente. Que nem aconteceu agora, nessas últimas eleições, onde o atual presidente Bolsonaro foi eleito. E eu acho que a Pétala passa brilhantemente por dentro disso, mas ela tem sim um viés, mas totalmente de esquerda, né? Isso vai incomodar quem é radical e do lado totalmente do atual governo, então vai achar esse documentário pavoroso, uma bosta, absurdo, tá defendendo um ladrão. Eu como sou coluna do meio total, gente, eu consegui ver o como as pessoas são feitiçadas, assim, pelo Luiz Inácio, né, pelo Lula, o como as pessoas aceitam qualquer besteira que o Bolsonaro fala, ele fala muita besteira, uma coisa, assim, impressionante. Às vezes eu não sei de onde que ele tira tanta besteira pra falar. E as pessoas apoiam cegamente. Eu nunca fui a viva de corrupção, eu nunca votei no governo do PT, nunca votei ninguém do PT, nem pra prefeitura, nem pra cargo nenhum. Nunca fui com os ideais deles. Sei que eles fizeram algumas boas coisas que eram paliativas, como Bolsa Família, que não é uma solução, né? Acho que investimento em educação, em cultura, enfim, várias coisas. Inclusive pra acabar com cotas, com essas coisas todas que eu não acho errado, mas ao mesmo tempo eu acho que tem que fazer uma política de uma escola que todo mundo estude junto, né? O pobre e o rico que nem é feito lá fora. Enfim, são coisas que eu penso, assim, que vendo o documentário a gente relembra o que a gente apoiava, o que não apoiava. E passa um filmezinho na cabeça da gente de isso aí vai dar ruim, né? Porque eu sei que vai dar ruim. Mas é incrível acompanhar os bastidores disso. Pra mim foi muito bacana assistir. Eu não mudei minha opinião. Eu não fiquei em nenhum momento. Pra dizer, a única parte que eu senti pena do Luiz Inácio foi quando ele perde a esposa, porque, enfim, eu sou humana e eu sei que, né, enfim, perder alguém que a gente gosta é muito triste. Senti nojo do Aécio, né? Boa parte do tempo. Enfim, fiquei, assim, não dividida, mas achei que o documentário é muito bacana, é muito necessário, mas que o viés político, ele chega de uma forma. Por mais que a Petra, ela, Petra, ela tente dar uma segurada, mostrando que tem os dois lados da família, mostrando o lado podre do PT também, ela tem um viés mais pra mostrar que aquilo foi golpe, pra mostrar as pessoas que votaram contra o golpe, mas que depois... A favor do golpe, desculpa. Que ela chama de golpe e que depois, né, a favor do impeachment, e que depois não votaram contra o Temer, mesmo tendo muitas coisas contra o Temer. Então, tudo isso é mostrado de uma forma que eu achei muito bacana de assistir, que as duas horas passaram voando. É um documentário do Netflix, tá aí pra quem quiser assistir. A minha nota diz que ele é muito bom, só não vou dar excelente por causa desse viés político. Eu queria muito que as pessoas voltassem a ser como eu, que eu aprendi na faculdade de jornalismo, que a gente tem que ser imparcial. As pessoas não conseguem ser imparciais, elas vão sempre pra um lado, e foi o que a Petra fez, ela foi pra um lado, que é o que ela acredita, e que tá bem óbvio, que é o lado da esquerda, que é o que ela acredita que é o certo pro país. Bom, estourou 19 de junho, já dei minha nota pra vocês, espero que vocês assistam, se é a minha análise, né, na verdade não sei se é uma crítica, análise do documentário, o que é que eu senti assistindo. Coloquei um pouco de mim aqui também, como eu sempre coloco. Espero que vocês tenham gostado. Bom, deixa seu comentário educado, pelo amor de Deus, tá? Porque, como eu disse pra vocês, eu não sou de um lado nem do outro. E, enfim, né, e eu não tô aqui pra ser atacada e massacrada, porque eu não tenho culpa, tá, do governo atual e nem do anterior. Eu só tô aqui fazendo a minha análise, né, dividindo aí com vocês que seguem o canal. Beijo grande, eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau.